de muita articulação, de muita negociação política, a PEC da transição ou a PEC Fora Teto finalmente foi aprovada pelo Congresso Nacional nesta quarta-feira e com a promulgação da emenda, os parlamentares aprovaram o orçamento para o ano que vem nesta quinta-feira. A peça estima uma receita total de mais de cinco trilhões de reais. Com os recursos liberados fora do teto de gastos pela PEC, a previsão de rombo nas contas públicas, o Nogueira já adiantou aqui pra gente, passou de quase sessenta e quatro bilhões de reais pra mais de duzentos e trinta bilhões de reais no ano que vem. E pra nos explicar melhor sobre como ficou o orçamento pra dois mil e vinte e três, nós conversamos agora com Gabriel Leal de Barros, que é sócio e economista-chefe da Rio Asset. Gabriel, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia, obrigado pelo convite. Gabriel, temos vários pontos pra tratar a respeito dessa peça orçamentária pro ano que vem. O grande destaque, claro, que foi a motivação da PEC da transição, que teve as mudanças incorporadas nesse orçamento, é a questão da manutenção do Auxílio Brasil ou Bolsa Família, a partir do ano que vem, seiscentos reais, mas esse adicional de cento e cinquenta reais por criança de até seis anos. O que que você destaca que é mais relevante dessa peça que foi aprovada hoje pelo Congresso Nacional? Acho que a parte mais relevante, essa mensagem mais importante do que foi aprovado, é que o tamanho da PEC continua sendo muito acima do necessário para recompor as demandas mais urgentes. A gente sabe que alguma recomposição do orçamento de 23 seria necessário, mas mesmo com as mudanças que foram feitas na Câmara, o tamanho da proposta de emenda constitucional continua sendo muito acima do necessário. A gente sabe que uma PEC de, aproximadamente, cem bilhões de reais era mais do que suficiente para atender demandas mais urgentes. Como ela é muito acima disso, a gente está falando de cento e sessenta e oito bilhões de reais, pelo menos, no mínimo, ela continua sendo muito acima e isso vai gerar uma piora na trajetória de déficit e de dívida pública. Então, ela gera um problema, continua gerando um problema, a versão aprovada no Senado já gerava um problema, mesmo com as mudanças na Câmara, a gente vai ter um problema para financiar todo esse gasto e, olhando para frente, a gente deveria antecipar um aumento bastante grande de carga tributária. É, e falando em impacto, né, em como financiar essas medidas que foram aprovadas na PEC da transição, uma ampliação do teto, como o novo governo diz, ou estouro no teto de gastos, como a gente queira nomear isso, no orçamento aprovado hoje pelo Congresso Nacional, que incorpora essas mudanças, né, esse estouro mais ampliado do teto de gastos, já nesse orçamento de dois mil e vinte e três, a gente teve uma extensão, né, um aumento significativo do rombo das contas públicas. Antes das mudanças da PEC, cerca de sessenta e quatro bilhões de reais. É como essas mudanças é que foram autorizadas pela PEC, esse rombo ultrapassa duzentos e trinta bilhões de reais para o ano que vem. Como o governo deve lidar com esse gasto tão significativamente maior, com esse rombo, melhor dizendo? Para dar uma ideia, em torno do tamanho desse déficit, a gente estava falando de alguma coisa em torno de meio por cento do PIB, 0,5, e agora com essas revisões a gente vai estar falando de mais de dois por cento de PIB de déficit primário. Então, assim, é um buraco muito grande, sem fonte de financiamento, né? A gente sabe que toda essa despesa que está sendo criada não tem fonte de financiamento, né? A gente não sabe como vai pagar isso, isso não está em discussão. Então, é justamente por isso que o tamanho dessa proposta antecipa o aumento futuro de carga tributária. A gente sabe que essas despesas que vão ser feitas de boa parte são despesas obrigatórias, que vão valer não só para o ano que vem, mas pelos próximos quatro anos, né? A gente vai ter que financiar isso de alguma maneira. Então, a proposta aumenta muito o déficit e também a dívida e, para tentar amenizar essa vaziatória muito ruim, está contratado um aumento de carga tributária relevante, que já começa com a reversão, né? Da desordenação de combustíveis, né? Preventação de combustíveis. A gente sabe que uma das estratégias do novo governo para financiar essa despesa bastante elevada é justamente voltar com a tributação dos combustíveis. Então, vai ter um aumento de carga tributária para financiar esse gasto extraordinário. Deixa eu abrir essa conversa para os nossos comentaristas também, Gabriel, começando com a pergunta do Jorge Serrão. Vamos lá, essa é a pergunta super importante, você já deu a partida nela, nessa arrancada da carreta furacão. Qual é a outra possibilidade ou as outras possibilidades para o aumento da carga tributária? Pode haver aí alguma espécie de confisco, algum aumento de imposto sobre as exportações do agronegócio, por exemplo, que tem sido falado. Pode ser criado aí um IOF, por exemplo, aumentar ou criar ou aumentar o IOF sob a cobrança do PIX, por exemplo, porque hoje é de graça. O que que pode ainda vir aí um pacotinho de maldades tributárias do novo governo para compensar esse rombo de 231 bilhões de reais? Eu acho que a gente não pode descartar nenhuma medida pelo lado da receita, né, de aumento de carga tributária. Tem várias medidas sendo faladas, como essas que você mencionou, mas tem também outras, por exemplo, tem a criação de uma alíquota marginal do importo de renda de pessoa física mais elevada, discute se vai ser alguma coisa em torno de 35 ou 37%, tem a tributação de lucros e dividendos também, que se discute se vai ser de 15 ou de 20%, tem a tributação de fundo exclusivo, então assim, tem várias opções, além dessas que você muito bem colocou, tem várias outras opções de aumento de carga tributária que provavelmente o novo governo vai vai tocar para financiar essa despesa extraordinária, essa despesa adicional. E o problema disso tudo é que o equilíbrio macroeconômico exposto, né, depois desse, dessa expansão extraordinária de gás seria de pior qualidade, porque a gente está caminhando para um equilíbrio que é mais gasto, mais inflação, mais carga tributária e mais juros, né, o Banco Central vai ter muita dificuldade, por exemplo, de reduzir os juros no ano que vem, justamente por conta dessa piora das contas públicas. Então, assim, o equilíbrio é de baixa qualidade, a gente estava caminhando para uma agenda reformista que veio desde o governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro e infelizmente o início desse novo governo já está se mostrando que várias contrarreformas, né, estão sendo feitas a começar pela parte da terra tributária. Para acrescentar nessa questão, Gabriel e aos nossos comentaristas também, que durante a campanha Lula chegou a defender o fim da dedução de despesas médicas de saúde no imposto de renda como uma forma de aumentar a receita e também taxação de lucros e dividendos, né, a conferir a partir de janeiro o que que vai ser estabelecido pelo novo governo. Luiz Arthur Nogueira, sua pergunta. Gabriel, boa noite, eu queria aprofundar um pouco mais, você bem destacou o risco de aumento de carga tributária, eu queria enfatizar a questão dos juros, né, porque quando o governo sinaliza um problema fiscal para o futuro, normalmente as projeções de inflação sobem e o Banco Central, que agora é autônomo, vai reagir a isso, provavelmente subindo juros. Queria saber na sua análise, se está completamente descartada aquela hipótese ou aquele cenário com o qual o mercado trabalhava de redução de juros no Brasil no segundo semestre e se ficou mais provável, portanto, uma alta de juros. O que colocaria o Brasil, que já é o paraíso dos juros altos, provavelmente na liderança disparada entre os principais países que mais pagam juros no mundo? Está descartada sim, dá para a gente sacramentar a redução dos juros pelo Banco Central, que era o cenário base, a expectativa de consenso do mercado antes dessa PEC, era de que o Banco Central reduziria os juros no primeiro semestre. Algumas analistas até acreditavam que essa redução poderia vir em abril ou mais, mas dado o que está acontecendo na política fiscal, nas contas públicas, isso está descartado não apenas no primeiro semestre, como também no segundo semestre. Então, a gente não vai ver o Banco Central reduzindo os juros tão cedo, então a gente deixa de ter esse esse ponto a favor, o Banco Central vai ter que manter os juros altos por muito tempo e é possível sim que o Banco Central venha a elevar os juros, se a desancoragem das expectativas de inflação para 2023, 2024 e 2025 continuarem desancorando, quando a gente olha o que o mercado espera da inflação nesses vértices, nesses anos, ela está muito alta a inflação, a gente está falando de uma inflação em torno de 5% a 6%, o que é bastante pressionado, bastante alto, então o Banco Central vai ter muita dificuldade de reduzir esses juros, lembrando que o centro da meta de inflação do BC é de 3%, e o que está precificado na curva de juros é alguma coisa em torno de 5, 6, varia muito em função do prazo que a gente olha, mas a inflação implícita nas curvas de mercado está muito alta e o juro real, que é uma resposta, um colateral dessa percepção de risco fiscal pior, a gente está falando de um juro real acima de 6%, é muito juro real, a gente não consegue pagar um juro real de 6%, se o Brasil eventualmente tiver que pagar isso, a gente quebra, a gente não consegue pagar matematicamente um juro real de 6%, então a gente tem um problema bastante grande contratado, isso vai impedir, dá para dizer isso, o Banco Central de pelo menos reduzir os juros e é possível até que ele tenha que aumentar se essa desancoragem de expectativa continuar acontecendo nos próximos anos. Uma boa noite, eu gostaria de fazer duas perguntas, um, se seria uma alternativa que o governo federal revise as isenções tributárias, que recentemente o Tribunal de Contas estimou em 400 bilhões de reais as isenções tributárias concedidas pelo governo e um segundo ponto, se você vê que ao invés de termos uma eventual reforma tributária, na verdade vamos ter uma mexida tributária para a criação de mais impostos e consequentemente para a oneração do cidadão. Perfeito, assim, quando a gente olha o volume de renúncias fiscais, dublou, se a gente olhar no começo dos anos 2000, a gente estava falando de alguma coisa em torno de 2% do PIB, ou a gente está falando em torno de 4% do PIB, assim, aumentou de forma exponencial o volume de renúncias, precisa revisar esse volume de renúncias fiscais, tem algumas renúncias, por exemplo, como a cesta básica, que tem diversos estudos econômicos aplicados, empíricos, mostrando que é mais barato a gente tributar a cesta básica e devolver para as pessoas, né, socialmente mais vulneráveis via transferência de renda, essa perda, né, de bem-estar, dá para economizar dinheiro, economizar recurso público fazendo isso, do que manter a renúncia fiscal. E assim como essa renúncia tem várias outras, a gente infelizmente não está atacando essa agenda, que começou, é um processo que começou no governo temer, o governo Bolsonaro avançou na avaliação da efetividade das políticas públicas, no custo-benefício, e que a gente precisa atacar, mas parece que não é um lixo, né, não é uma agenda do novo governo, mas sim, a gente deveria caminhar nessa direção, quando a gente compara o Brasil com outros países, o volume de renúncia fiscal é muito alto aqui, é o ont-line, né, o Brasil é um ponto fora da turba, quando a gente compara o quanto que a gente perde de renúncia fiscal, né, com regimes especiais em relação ao resto do mundo. Então, você está coberto de razão, a gente deveria fazer, sim, uma revisão bastante profunda do volume de renúncias fiscais, e além disso, quando a gente olha para a parte de benefícios que são concedidos a setores que criam uma complexidade tributária, é muito grande. Então, a gente tem o pior dos mundos, né, que são várias exceções ao regime tributário sem efetividade, né, sem resultado. A reforma tributária, como você bem colocou, eu acho que é sim correto que pode ficar dessa forma, não é uma reforma efetiva, né, a gente no fundo vai manter, a gente está caminhando para manter o regime atual tributário e fazer ajustes na margem pontuais. Então, a gente vai aumentar imposto na margem, mantendo o sistema com o índice funcional que a gente tem hoje. Então, é, não é muito correto usar essa semântica de reforma tributária, a gente vai fazer um ajuste, né, uma atualização tributária, se a gente pode falar disso, mas é muito provável que a gente caminhe para o resultado que você tem o sistema tributário atual, com algum ajuste na margem, que não resolve os problemas estruturais. Então, isso é relevante, foi bom você ter feito esse ponto, porque quando a gente fala do equilíbrio macroeconômico, de uma reforma tributária com esse perfil, isso não entrega PIB potencial, né, na economia brasileira não vai crescer mais com esse tipo de reforma tributária. Então, a, o tipo de reforma tributária que vai ser feita é muito importante para efeito de crescimento da economia. Infelizmente, do jeito que a coisa está caminhando, a gente vai continuar com o sistema desfuncional que nós temos hoje, junto de alguma pequena atualização na margem, que não resolve o problema, né. A gente tem uma oportunidade grande se fizesse uma reforma de qualidade, mas ajustes na margem não vão resolver o nosso problema, vão, na verdade, aprofundar. O que a literatura econômica mostra pra gente é o seguinte, país que não corta despesa, que faz ajuste fiscal via carga tributária, que é o que o Brasil está caminhando pra fazer, entrega um crescimento econômico menor, no médio e longo prazo. E tem espaço pra reduzir despesa, a gente já falou aqui, inclusive na Jovem Pan, eu fiz umas contas e mostrei que tem mais de 700 bilhões de reais de potencial de economia de gastos se a gente fizesse três reformas. A reforma administrativa, que foi dado pontapé inicial no governo atual, o presidente Bolsonaro, mas que não avançou no Congresso, a reformulação de políticas sociais, a fusão de políticas sociais e uma mudança de uma bom salarial. Se nós fizermos isso, tem 700 bilhões de reais em dez anos pra gente economizar. Então, o que a literatura mostra é que se fizer isso, se perseguir essa agenda de cortes de gastos, a gente consegue chegar do outro lado com equilíbrio macro, macroeconômico melhor, né, de qualidade superior. Mas se a gente insistir em mudanças pontuais e de aumento de carga tributária, não vai ter jeito. A gente vai sair do outro lado com equilíbrio macro de pior qualidade e um equilíbrio perde-perde, infelizmente. Serrão? É, o novo governo fala em retomar o papel do Estado, ou seja, aumentar um pouco a máquina para que ela volte a ser azeitada como era no passado. A mesma máquina do passado que aumentou aí, promoveu essas renúncias que a gente acabou de criticar. Agora, o ponto que é fundamental, como é que fica o câmbio diante dessas perspectivas que estão se desenhando? O câmbio, ele sofre muitos efeitos do que acontece na economia americana, né, na taxa de juros que é definida pelo Banco Central americano, o FED. Então, o câmbio acaba sofrendo muita influência do quanto de juros o Banco Central americano vai entregar. Então, se vai ser um juros de cinco, se vai ser um juros de sete, isso acaba influenciando a taxa de câmbio aqui no Brasil. E tem uma outra questão que acaba influenciando também a taxa de câmbio no Brasil, que é o cenário global, né, ex-Estados Unidos. Quando a gente olha, por exemplo, os países emergentes investíveis, né, entre aspas, em que o gringo consegue, né, o investidor externo consegue colocar dinheiro, são poucos. Na Rússia não dá mais para colocar dinheiro na Rússia, o gringo entende que ficou investível o país depois do conflito com a Ucrânia. A Turquia também é um país que não tem institucionalidade, então os investidores estrangeiros não conseguem mais colocar dinheiro na Turquia. Tem uma interferência do presidente do Erdogan, que é o presidente turco no Banco Central praticamente a cada mês. Ele toda hora demite um presidente, o diretor do Banco Central é turco, então não dá para colocar dinheiro na Turquia. A Índia é um país complicado institucionalmente também para colocar dinheiro. A China também tem problemas, né, o investidor estrangeiro tem reservas para colocar o dinheiro na China, que já fez interferência em vários setores. Então, sobraram poucos países emergentes investíveis, vamos chamar assim, e o Brasil é um deles. Mas, apesar disso influenciar na apontação do câmbio junto com a decisão do Banco Central americano, a gente está com uma taxa de câmbio descolada dos fundamentos que a gente fala. Quando a gente roda os modelos matemáticos, o modelo diz para a gente que a taxa de câmbio deveria no Brasil ser de 4,80. A gente está rodando com câmbio de 5,20. Então, assim, está muito, a gente está, a moeda está perdendo valor em relação ao que deveria estar rodando se a gente estivesse fazendo dever de casa. Então, o câmbio, ele está, sim, refletindo esses problemas todos que a gente está falando, mas essa situação geopolítica, de certa forma, acaba nos ajudando, porque sobraram poucos emergentes para o gringo colocar dinheiro. Pois bem, gostaria de agradecê-lo, Gabriel Leal de Barros, sócio e economista-chefe da Rio Asset, pelas explicações dessa peça orçamentária para o ano que vem e dos impactos da PEC da transição ou PEC Furateto. Muito obrigada pelas informações. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.